Oi galera, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Stephanie e o vídeo de hoje é especial de Natal. No vídeo de hoje eu trouxe três ideias de como fazer árvores de Natal usando o que você tem em casa. Eu fiz esse tamanho porque era o material que eu tinha, eu resolvi fazer pequenininho. Mas se você tiver bastante material ali em sua casa, você pode pegar a ideia e transformar ela em uma árvore. Mas antes de ir para o vídeo, eu queria falar desse bonequinho de nervos, gente, a coisa mais sofrinha do mundo. Olha isso. Ele é todo feito na mão, tá? E feito de cimento. E quem faz é a minha mãe, eu vou deixar o link aqui das redes sociais dela. Tem bastante coisa legal, tem coisa para casa, para jardim. E agora também, para Natal, eu trouxe. Ela, como vocês viram, ela é feita de camada. Ela foi feita para ficar assim, na quina mesmo, na parede, tá? Mas se você quiser, você pode colocar mais camadas e deixar ela toda aberta assim no meio da sua sala. Então, aí fica a sua escolha, tá? E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo e cheguei de ficar embora lá. Para a primeira árvore, você vai precisar de um círculo de papelão com 10 centímetros de diâmetro. E também de quatro palitos de churrasco. Comecei, então, pintando tudo de branco e cortando os palitos do tamanho que eu achei que ficaria bom. Peguei aqueles pisca-pisca de pilha e posicionei ali no meio do círculo. Em seguida, colei todos os palitos, formando uma pirâmide. Percebi que as pilhas não iam ficar tão boas ali no meio e decidi retirá-las. Então, prendi o fio de LED com o durex e comecei a enrolar por toda a volta dos palitos. Para ficar mais seguro, fui colocando pinguinhos de cola para segurar os fios no lugar. Para fazer a base, vamos precisar de outro círculo do mesmo tamanho que o primeiro. Então, eu só colei a pilha ali com o durex e prendi a árvore com os pinguinhos de cola quente. Para o acabamento, usei EVA branco e deixei um espaço ali para poder ligar e desligar as luzes. Para enfeitar, usei bolinhas de pulseira e colei um coração de EVA no topo da árvore. Para a base, vamos lá. Para essa ideia, comecei recortando dois triângulos no papelão, medindo 10 por 20 centímetros. Um triângulo vai ficar inteiro e o outro você vai cortar ao meio. Em seguida, eu pintei tudo da cor que eu queria e depois só colhei as duas partes no triângulo que estava inteiro. Para o acabamento, usei EVA branco só para dar destaque e fiz bolinhas por toda a árvore. Para simbolizar a estrela, eu coloquei uma bolinha de pulseira ali em cima da árvore. Para essa árvore, comecei marcando no papelão 10 partes com 10 centímetros cada, tendo a profundidade 26 centímetros. Então, na primeira camada, eu deixei como estava. Já na segunda, eu retirei 1 centímetro, ficando ali com 25 centímetros. Na terceira camada, eu retirei 2 centímetros. Na quarta camada, eu tirei 3 centímetros. E assim, fui seguindo até o final, sempre retirando 1 centímetro a mais. Quando tudo já estava marcado, peguei um pote redondo para usar como guia. Então, eu fui marcando todas as bordas, deixando elas bem arredondadas. Em seguida, fiz o mesmo processo, mas com a parte de cima, deixando a ponta arredondada. Fui prestando bastante atenção para a camada não ficar muito fina. E o movimento vai ser esse, até o final. Lembrando de respeitar os centímetros, tá? Assim, a árvore vai ter camadas maiores e camadas menores. Depois de marcar tudo, eu cortei, ficando assim. No topo, eu deixei com uma pontinha. Então, colei o papelão em outro, para ficar mais resistente. Mesmo com duas camadas de papelão, ele ficava caindo para frente. Então, reforcei com alguns pedacinhos de papel. Depois que já estava firme, eu recortei tudinho e fiz mais quatro partes. Ficando o total de cinco partes. Para pintar, peguei várias tintas velhas, que já estavam por aqui. E misturei tudo. Acrescentei água e glitter e comecei a pintar. Para um acabamento, usei EVA com um centímetro. Quando tudo já estava pronto, peguei um retângulo e colei as camadas, prestando bastante atenção se estava tudo alinhado. As camadas que estavam com o acabamento não tão bom, eu deixei para fora. Não vai estar encostado na parede. Não tem problema de ficar desse jeito. Não tem problema de ficar desse jeito. Eu colei seis retângulos, mas você pode colocar quantos você achar necessário. O importante é ela ficar bem firme. E ela vai ficar assim, parecendo um livro. Na hora de guardar, ela é boa porque ela não vai ocupar tanto espaço. E você pode colocar a árvore no canto da parede. Assim, ela também não vai ocupar tanto espaço na sua sala. Ou, se você preferir, você pode colocar mais camadas e deixá-la toda aberta. Música Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like aqui para ajudar no canal e se inscreva aqui, se você não for inscrito, para você ficar por dentro de tudo o que eu posto. Um beijo e até o próximo vídeo!